Galera, finalmente saiu aí a atualização dos rolos, aquela atualização que vocês estavam pedindo muito, então espero muito que vocês gostem dessa atualização, demorou muito de me fazer ela, então peço pra vocês aí, deixar o like, se inscrever no canal que vai ajudar demais, e comentem aqui agora temas pra próxima atualizações dos servidores, beleza? E quem quiser, nossa, falei tudo, quem quiser entrar no servidor aí, link na descrição, basicamente aí vai ter o IP e tudo mais, não sei de onde que eu falei link, mas vai ter aí o IP e a porta pra quem quiser entrar. E bom galera, aí como é uma raça nova, basicamente vocês aí vão ter chance agora de nascer com ela, beleza? Se você não jogou aí e criou uma conta nova e entrou, basicamente vocês tem chance aí de nascer como Shinigami ou como rolo, beleza? Mas Pinho, eu quero ser rolo, eu comecei e sou Shinigami. Bom, basicamente vai ter um jeito aí pra te obter raça rolo, basicamente vocês vão vir aqui no menu, vai ter aqui essa opção raça, e entrando aqui vai ter aqui algumas opções. Basicamente a segunda opção, essa aqui eu já vou falar, a segunda opção aqui é escolher raça, gema. Basicamente vocês conseguem escolher a raça de vocês gastando gema, beleza? E bom, voltando aqui e roletar com coin, que é sem coin, roletar com spin. Bom, tá ligado aquele spin que basicamente eu disponibilizei aí na primeira versão do servidor? Bom, vocês vão poder gastar ele aqui, beleza? E bom, nessa atualização eu tô trazendo pra vocês aí um código de spin, basicamente usando códigos, e vou digitar isso aqui, beleza? rolo ou spin, x. Tem que ser exatamente assim, com as letras maiúsculas, eu vou clicar em enviar. Bom, ganhei ali dois spins, tô com quatro, bora. Então basicamente eu posso vir aqui em raça e roletar, beleza? Bora roletar aqui? Caramba, ó, já caí de rolo, beleza? Nossa, muito bom, caí de rolo aqui. Como vocês podem ver, eu sou verde, Pinho, por que tu é verde? Bom, basicamente ele vai ter cores diferentes, basicamente vocês podem nascer com cores aleatórias, quando trocar de raça e tudo mais. É, vindo aqui em raça, cor, vocês podem gastar gema pra escolher a cor de vocês, mano, e isso é muito da hora. Eu vou pegar aqui, é, preto, porque eu acho que é a cor que eu achei mais bonita aqui, pô. Achei muito foda. Também tem outras cores aqui, galera. Tem um verimento, nossa, esse verimento ficou bonito também. Acho que todas as cores ficou bonita, pô. Acho que é a que menos gostei aqui. É porque eu não gosto de cores muito, sei lá, não sei falar, é, na parte de rolo, acho que muito clarinha, assim, tipo, a amarela aqui, tá ligado? É, mas eu gostei da roxa, do roxo, assim, tá um pouquinho claro, mas tá bom, tá ligado? Então, é muito da hora vocês poderem trocar a cor de vocês, mano. Já que é pra dar uma diferenciada aí, pra todo mundo ser exatamente de uma cor pro pessoal, é, se diferenciar, tá ligado? Um do outro. Mas, bom, é, vocês podem também aqui, galera, aqui não, aqui não, pera aqui, criqueado. Aqui nos status, basicamente, aumentar os status de vocês aí, de rolo, normalmente. Bom, tá aqui que dou, mas é porque eu fiz o mesmo menu, se eu fizer o menu diferente pra cada raça, ia demorar demais, beleza? Então, vai ter aqui os mesmos status, mas não vai dar pra vocês opar aqui do, obviamente, beleza, galera? Então, vai ter aqui essas opções, eu já vou falar o que é sujeitar-se. Mas, bom, basicamente vai funcionar de uma forma assim, a evolução rolo. É, antes de mostrar pra vocês aqui, ó, a animação da cauda, cara, deu muito trabalho. Eu não gosto de fazer animação da cauda, porque dá trabalho de fazer animação. Subindo aí pro level 30, basicamente vocês aí viram um rolo, beleza? Um rolo não, um menos grande aí, beleza? Guilha. Basicamente, tá aqui o guilha. Lembrando que vocês vão receber esse item aqui que agarra o rolo. Tanto guilha, tanto não sendo guilha, beleza? E, bom, a partir do guilha você já consegue aí usar o cero, beleza? Mas, cadê o cero? Cadê o cero? Vocês vão ter que aprender o cero. Só vem aqui, vamos para o status de cero, beleza? Eu peguei aqui pro level 1. Vamos aqui em skills e cero. Basicamente, ele cero obtido. Bom, indo aqui no inventário, vai ter aqui o cero vermelho. Bom, o cero do menos grande guilha, basicamente ele é um pouquinho difícil de acertar. Até porque ele sai lá do bico, tá ligado? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. É, basicamente vocês vão ter que... É um pouquinho ruim de acertar, tá ligado? Mas, é basicamente assim que o guilha usa a cero, beleza, galera? Pra não ver a visão aqui do player. Mas, para isso, eu acho que tá muito de boa, beleza? E, bom, galera, por conta dos recursos da 1.20, talvez aí na próxima atualizaçãozinha, eu posso trazer aí uma forma de a visão ficar mais pra cima. A 1.20 trouxe uns recursos muito interessantes pra nós, os newsmakers. E, basicamente aí, vai dar pra arrumar até um pouco essa câmera aqui, em vez de deixar aqui embaixo, deixar mais pra cima. Então, vai ser até com um pouco mais de boa de acertar esse cero. Mas, por enquanto, vai ficar aqui dessa forma. Até porque essa parte de deixar a câmera mais pra cima, eu tô um pouco em desenvolvimento, beleza? Então, eu quero trazer uma coisa imediata agora. Até porque eu não quero acabar bugando o servidor. Se caso eu tiver algum bug envolvendo essas câmeras novas, beleza? Então, por enquanto, vai ficar dessa forma. Bom, chegando aqui no level 50, como vocês podem ver aqui, eu permaneci com a cor que eu escolhi. Vocês podem ver, eu ganhei ali nos braços, meio com os espinhos. Agora, eu sou um adjulkar. E, bom, mostrar pra vocês aqui, tem... Basicamente, vocês conseguem defender e bater. Tanto ali na roll, normal, tanto na adjulkar e na vassilord. A vassilord, como vocês podem ver, no level 70, e vocês ganham os chifres de vassilord, basicamente. E vocês conseguem usar o cero perfeitamente, galera. Como vocês podem ver, de acordo com a visão de vocês, bonitinho, tá? É só no menos grande ele é que fica um pouco lá pra cima. Eu poderia botar embaixo, se ficaria meio estranho, ele disparar o cero pelos pés, quase detalhador. Mas, bom, galera, pinho, como é que vira arranca? Bom, galera, vai ter vários arrancas diferentes. Primeiro arranca é um rolo que se tornou arranca, o segundo é o menos, grande guilion, que se tornou arranca, depois é ali o adjulchus, que virou arranca, e depois o vassilord, que virou arranca, beleza? Então, vai ter diferença aí entre eles, e qual seria essa diferença aqui? Limite de status. Basicamente, os status cero e riero. O riero, apenas arranca, não usa, beleza? E, basicamente, se vocês se tornarem um arranca vassilord, meio que vocês conseguem o riero no máximo, que é level 12. Caso ao contrário, só level 10, level 8 ali, dependendo de quando você virou arranca, beleza? E o cero é a mesma coisa. Mas, bom, vai ter duas maneiras aí de vocês virarem arranca. A primeira maneira aqui é vir aqui no izin, e vai estar aqui essa opção, transcender, mas ele vai estar cobrando 95 gemas, beleza? Então, quem quiser transcender aí, apenas gastando gemas, vocês podem transcender. Caso ao contrário, vocês podem vir aqui em status e sujeitar-se. Bom, clicando em sujeitar-se, eu vou virar arranca. Mas, bom, eu não vou virar arranca, primeiramente, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Basicamente, quando vocês iniciam de rolo, vocês podem saber que é arranca e vocês vão virar. Por enquanto, vai ter apenas dois arrancas. Eu vou fazer mais arrancas na próxima atualização aí. Vai depender de vocês. Peço muito para vocês pedirem o próximo arranca, mas eu acho que vocês vão escolher o Kyoha. Mas, Pinho, não tem o Kyoha. Galera, por enquanto, não tem o Kyoha. Eu coloquei o Noitora e o Gwynjou. Vou deixar o Kyoha aí, talvez, para a próxima atualização, se muita gente preferir o Kyoha. Lembrando que o Kyoha aí tem muitos fãs, né, mano? Então, o pessoal acha que, obviamente, vai pedir o Kyoha. Caso ao contrário, quem sabe eu faço alguma outra arranca, beleza? Então, bom, iniciei de rolo e, basicamente, eu quero saber qual arranca eu vou virar. Bom, se você for VIP, vai ter um benefício pro VIP, que é saber que arranca você vai virar antes mesmo de que eu virar arranca, beleza? Obviamente. Vocês vão digitar mais alma e vai aparecer ali VIP Noitora, basicamente. Vai aparecer ali que eu vou virar o Noitora. Basicamente, essa aí é minha alma, beleza? Então, bora clicar aqui em sujeitar-se. Clicando aqui, basicamente ali que vocês podem ver eu remover as máscaras. Remover a máscara e virou uma arranca, mano. Muito foda. E agora aqui eu tô de Noitora, como vocês podem ver, bonitão. Muito foda aqui a face atrás. Bom, galera. Eu tenho um pouco de medo sobre essa versão, até porque é uma versão aí que comeu muito um pouco do FPS a mais do servidor, por conta de novos sistemas e tudo mais. Então, por isso que eu acabei até não colocando muito mais coisas. Ia demorar muito mais tempo e poderia pesar muito mais. Talvez eu teria que trazer uma versão Lite por servidor permanente, tá? Mas apenas para as partes de rolo, beleza? Como se fosse essa foice aqui do Noitora. Ela é uma foice bem pesada, porque ela tem muito bloco, como vocês podem ver. Ela pode ficar aí um pouquinho mais fininha, mas isso aí é por bem de FPS do servidor. Mas, se caso, ficar de boa, não se preocupem que vai ficar dessa forma, beleza? Então, vocês podem guardar aqui nas costas. E também disparar o Sero aqui, bonitão, tá, galera? Ah, mas Pinho, o Noitora usa o Sero amarelo, Pinho. Bom, clicando aqui novamente, galera, eu vim aqui em Skills. Vocês clicando em Sero, basicamente vai aparecer aqui o Sero amarelo, porque eu sou o Noitora e aí eu uso o Sero amarelo, como vocês podem ver. Ele não tem animação nenhuma, até porque o Noitora, ele usa o Sero através da língua, então ele não faz animação nenhuma. Então, infelizmente o player não tem língua. Então, basicamente, vocês podem usar o Sero amarelo do Noitora, beleza? Talvez eu faça aí, quando vocês trocarem para Rollo e arranca, vocês perdem esse Sero vermelho. Mas esse Sero vermelho aqui é tanto do Green Joe, tanto da parte de Rollo comum, tá, galera? Então, o Sero vermelho vai ser o Sero comum aí, beleza? Pinho, tem diferença entre os dois Sero? Não. Só muda a coisa. Bom, vai ter uma diferença na Ressurreição, beleza? Mas, fora isso, é apenas o visual, tá, galera? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos falar sobre a Ressurreição, beleza, galera? Na Ressurreição, vocês vão ter que vir aqui em Skills, Zanpacto e Alma. Vocês vão para a Alma e vai aparecer Ressurreição desbloqueada. Pinho, tão fácil assim. Infelizmente, galera, a raça Rollo, tecnicamente, eles são muito mais fáceis de desenvolver do que a Shinigami. Até porque o Shinigami, ele tem que fazer treinamento da Alma e tudo mais. Leva anos para conseguir, basicamente, ali, controlar a sua Alma, despertar, saber o nome da sua Zanpacto e tudo mais. Então, já a parte de arranco, já é um pouco mais fácil, né, mano? Até que, porque eles não têm essa coisa de Alma dentro deles. Eles já são a própria essência, beleza? Tem aquela, se a gente fosse colocar sobre eles ter uma essência, como se fosse um Shinigami, basicamente, seria um animal dentro deles, tá? Basicamente, até porque acho que a maioria deles representa algum animal na Ressurreição, tá? Mas, né, todos, todos, mas a maioria, se eu não me engano, sim, beleza? Mas, a Ressurreição não foi mostrada que eles não... que é uma coisa difícil, mas eu acho que é uma coisa natural para eles, já que é uma coisa... Todas as Ressurreições, basicamente, são física para eles, tá ligado? Isso muda a parte visual deles e tudo mais. E, obviamente, eles ficam mais fortes e eles voltam a ser o que eles eram antes, beleza? Só que uma mistura ali de Shinigami arrola, beleza? Então, basicamente, por isso que é mais fácil ter Ressurreição do que ter uma Bankai, tá, galera?